Primeiro, eu sempre respondo a essa questão de uma forma muito simples. E eu respondo a questão fazendo uma pergunta. São pessoas? É gente? É evidente. E como pessoas, como gente, merecem o nosso respeito, possuem uma dignidade que deve ser respeitada também. Muitas vezes trazem uma história pessoal, eu diria delicada, que precisa ser respeitada. E como comunidade de fé, como igreja que somos, nós precisamos sim escutá-los, escutá-las, acolhê-los e na medida do possível integrar na comunidade. Uma bênção de uma união homoafetiva? Olha, não podemos comparar uma bênção àquilo que é o sacramento do matrimônio. Nós abençoamos tantas coisas, abençoamos objetos, animais. Se uma pessoa que tem essa tendência me pede uma bênção, por que não? É gente? É pessoa? É filho de Deus? Ou filha de Deus? E por esta condição, merece e talvez precisa e talvez a bênção pode até ajudar essa pessoa a alargar horizontes, abrir os olhos, se compreender melhor. Por que também não dizer se aceitar melhor? Porque se trata de uma dimensão do humano que, muitíssimas vezes, não foi a pessoa que escolheu. É fruto de um processo natural e isso nem sempre eu creio, a sociedade compreende suficientemente.